Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro, mais barato versus mais caro. Hoje, versão batata frita. Eu vou confessar pra vocês que há algum tempo já, batata frita tem sido minha comida favorita. Antes era pizza, mas aí eu comecei a comer tanta batata frita, tanta batata frita, que eu apaixonei e hoje, assim, eu peço hambúrguer com batata frita, o hambúrguer é o complemento, porque a batata frita, pra mim, é o principal. Tipo, eu deixo fácil de comer o hambúrguer pra comer a batata frita. Nossa, batata frita, aquela crinkle, sabe? Crinkle, crinkle. Que é de ondinha. Nossa, sou apaixonada. E outra que batata frita você pode botar um molhinho. Batata frita com ketchup. Nossa Senhora. Ai, ai, ai. Eu tô começando a salivar, porque, assim, mexeu no meu ponto fraco. E de batata frita, eu entendo. Então, bora lá pro aplicativo, porque hoje... Quer dizer, eu entendo do sabor da batata frita. Agora, dos preços, eu não tenho a mínima ideia de qual é a batata frita mais cara do aplicativo. Eu chutaria ali uns 30 reais, no máximo, que eu pagaria numa batata frita? Acho que sim, né? Máximo. Enfim, bora lá pro aplicativo, que a gente vai descobrir juntinhos qual é a batata frita mais barata e qual é a batata frita mais cara do aplicativo. Então, meus amores, já abri aqui o aplicativo, digitei batata frita. Vamos ver o que temos aqui. Batata palito congelada, batata frita congelada. Ele entra tudo, né? Entra mercado, entra restaurante. Enfim, batata frita com cheddar de cenoura? Aqui, batata frita com cheddar de cenoura defumada e linguiça. Gente, essa é nova pra mim, viu? Muito nova pra mim. Olha, várias poteitos fritas aqui pra gente. Vamos ordenar aqui por preço. Então, aqui começamos com um centavo, gente. Pra variar, começamos com várias coisas. Sem noção que não tem nada a ver com batata frita. Tem coxinha, tem bolinho de queijo, tem risole. Mas não tem batata frita. Tem nhoque. Nhoque é bolinho. Olha! Mac fritas média. Hum, bacana! Era só uma esperança. Não existe. Não existe! Coxinha, bolinho. Batata frita de saquinho, que não é o caso. Aplica doce e defumada. Realmente, tudo a ver com batata frita. E assim a gente segue. Lalaia, lalaia, batata ondulada, ovo frito. Pega tudo que tem de frito, pelo jeito, né? Tipo isso. Nada de batata frita. Local, né? Coxinha. Gente, batata frita! Aqui temos duas de 5 reais. As duas são 5 reais. Então, basicamente, é uma porção de batata frita por 5 reais. Ai, eu amo que a maioria dos lugares tem isso, ó. Tem um pedido mínimo do restaurante, que normalmente é 20 reais mesmo. Então, acaba que eu nunca pago somente o alimento mais barato. Eu sempre tenho que pegar alguma coisa a mais. Vou pegar umas bebidas aí, né? Pra fazer os 20 reais. Então, resumo da ópera. Foi 5 reais a batata frita, né? O resto eu peguei em refrigerantes. E 15 reais e 99 centavos a entrega. Agora, gente do céu. Vai ser difícil, viu? Chegar lá no mais caro. Porque, ó. Tá ainda nos 6 reais. Aqui eu vou ficar rodando. E ainda não tá andando o aplicativo. Ó que beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eeeh, rodei um monte. Tá ainda nos 7 reais. Aqui vai ser bravo. Gente, juro. Já se passaram mais de 15 minutos. E tá ainda nos 30 reais. Tem muita batata frita. Tipo, muita, muita, muita. Com certeza é o alimento que eu mais demorei pra encontrar o mais caro. Cheguei no momento aqui que a pesquisa é batata frita. Mas tem pouco e vegano. Sabe? Tipo, assim, nada faz sentido. Mas eu continuo procurando. Então, gente. Praticamente meia hora depois. Eu tô voltando aqui. Eu cheguei até os 60 reais. Mas realmente, só tem acompanhamentos. Ou hambúrguer com batata frita. A última batata frita tá aqui, ó. 54 reais e 90 centavos. Batatas fritas. Então aqui, 54 reais e 90 centavos. 4,99 a entrega. Totalizando 59,89. Gente, hoje é o dia, viu? A batata de 54,90, aquela que eu tinha pego, cancelou. Então eu encontrei outra de 54,90 que eu tinha visto. Porém, essa tem cheddar e bacon. O que vamos fazer? Comer só a batata pra poder comparar certinho as duas batatas fritas. Mas essa aqui tem cheddar e bacon. Porém, também custou 54,90. Neste caso, a batata frita 54,90 entrega 10,99. Totalizando 65,89 reais. É, galera, na realidade eu falei pra vocês que eu entendia de sabor, né? Porque de preço eu realmente não entendo. Porque eu sempre peço batata frita como um acompanhamento. Não como uma refeição principal. Então eu não sabia, assim, qual é o valor da porção sozinha. Eu sempre peço tipo um hambúrguer com adicional de batata frita. Cachorro quente com adicional de batata frita. Mas não só a porção de batata frita. Agora, 54,90 reais uma porção. Fiquei chocada. É tipo assim, mais que uma pizza. Mas enfim, o que nos resta agora é aguardar. Os motovoy já estão a caminho. E enquanto eles não chegam, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior. Principalmente mais barato versus mais caro. Quais alimentos que vocês querem que eu prove e compare o mais caro e o mais barato. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Que estamos crescendo cada dia mais. E tcharam, aqui estão elas, as protagonistas do nosso vídeo. A batata frita mais barata e a batata frita mais cara. E gente, eu estou chocada. Porque eu jurei que essa batata frita mais cara ia vir no mínimo o triplo do tamanho da mais barata. Mas assim, no mínimo dos mínimos. Porque bacon e cheddar é baratinho. Não é o caso do bacon e cheddar a mais, que vale ser 10 vezes o valor. Não faz sentido. Aí eu pensei, meu Deus, vai vir 2kg de batata frita e 200g. Aí tudo bem, justificaria. Mas elas são exatamente do mesmo tamanho. Olha isso. Na realidade, se duvidar, a batata mais barata veio até mais. Chocada. Chocada. E essa batata está bem geladinha. Na realidade, nenhuma está muito quente assim. Mas enfim, né? Vamos ao quenteiro é essa e vamos provar essas batatas fritas. Então aqui estou eu com as duas porções de batata frita. A mais barata e a mais cara. Lembrando que eu sempre tento pedir o mais próximo possível. Já que a gente está comparando. Então tinha aquela cricol que eu comentei, que é aquela onduladinha. Tinha a batata rústica. Porém, eu decidi pedir a batata frita mesmo, em palito normal. Mas, realmente, as únicas que tinham mais caras, tinha o cheddar e o bacon. Que na minha opinião, não muda tanto. Porque a batata em si, a gente consegue sentir o sabor de todas as formas. Principalmente se ela estiver gelada. R$54,00, né? Podemos esquecer disso em nenhum instante. Mas bora lá. Bora provar o que eu vejo fisicamente da batata mais barata. É que ela parece estar bem molenga. Sabe, assim? Meio que um frito meio... Assim, exatamente isso, ó. Sabe? Meio murcha. Meio sem vida. Meio sem querer estar aqui, talvez. Sabe? E muita gordura. Eu sei que é fritura. Eu sei que é batata frita. Mas eu já fiz inúmeros vídeos de batata frita neste canal. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu já comi muita batata frita nessa vida. E assim, eu particularmente, acho isso aqui, sinceramente, eu não acho muito aceitável, não. Tá molhada de fritura. Aí eu perco um pouco do... Sabe? Da vontade absoluta de comer uma batata frita. Acho que é óleo demais. Aí a batata acaba tendo só sabor de óleo. Mas... Vamos provar, né? Eu queria um pouco menos, assim. Realmente, meu estômago... Cuidado. Vamos lá. Antes de provar, eu já sabia disso. Tem muito gosto de fritura. Aquela fritura que perde o gosto de batata. Só consegue sentir o gosto de fritura. Se fosse um frango frito, ia ter o mesmo gosto. Se fosse a batata frita, ia ter o mesmo gosto. Se fosse qualquer massa, seria o mesmo gosto. Que é aquela fritura que é em exagero, sabe? Então, realmente, assim... Não tá legal. Não é o tipo de batata frita que eu gostaria de comer. Ela tá com bastante cheiro da fritura, tipo, mais velha, assim, sabe? Não tá legal. Passei tudo na perna. Tudo na coxa, a gordura que tava na minha mão. Mas sobre isso... Tudo certo. Enfim, realmente, não curti. Vocês sabem que eu, normalmente, gosto muito mais das coisas mais baratas do que das mais caras. Mas essa tá muito, muito gordurosa. E com um gosto muito forte da fritura. Olha isso. Ela tá, tipo... Não sei se dá pra ver direito. Mas ela tá, tipo, molhada. Molhada do frito. Triste. Minha mão lavada. E eu vou passar na roupa de novo, porque sou eu que lavo mesmo. Então vamos para a mais cara de R$54,90. Isso aqui. No caso, é a mesma quantidade que vem no McDonald's, por exemplo. Vou tentar pegar aqui embaixo, que não tem a cheddar e bacon. Ó, já vi... Olha a diferença de uma e de outra. Conseguem perceber? Assim, só olhando. Tipo, primeiro que ela tá durinha e não tá molenga. Tem uma diferença aí, gente. Bem grande, na realidade. Hum, crocante. Bem crocante, na realidade. Ó, essa parte tem cheddar. Ó, vocês viram a crocância? Hum, gente, que crocante. Muito crocante. Nossa, eu gostei, viu? Hum, delícia. E olha que eu tô pegando sem o cheddar e bacon. Agora eu vou me permitir provar uma com cheddar e bacon, porque também, né, já tá aqui. Hum, bacon. Aliás, o cheddar de qualidade, viu? Hum, hum. Eu vou falar pra vocês que eu prefiro a batata frita sozinha do que com esse bando de coisa. Só eu botar um ketchup e já era. Mas essa aqui tá bem gostosa. Hum, ela é crocante por fora e bem cremosinha por dentro. Tem a batatinha bem ali, ó. Fofa dentro. Hum, surpreendente. Porém, 54 reais. Não consigo parar de comer. Não consigo parar de comer. Hum, 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 hum. Nossa, tem umas aqui embaixo. Olha a crocância dessa batatinha, gente. Hum. Poxa vida. Pegou no meu ponto fraco. Batata frita. Crocante por fora. E cremosinha por dentro. Puts, grilos. Hum, hum, hum. Hum, hum. Mas enfim, meus amores. Moral da história. Conclusão. Resumo da ópera. É que eu não comeria nem a mais cara, nem a mais barata. Não comeria a mais barata porque eu achei ela muito ruim. Me desculpa. Eu realmente não gostei. Achei ela muito gordurosa, com gosto de óleo. Então assim, não comeria a batatinha. Sabe? Se viesse num hambúrguer, eu ia comer o hambúrguer e deixar a batatinha, coisa que seria um milagre. Mas realmente não gostei. E a mais cara, por mais que eu tenha amado, vangloriado ela, realmente é muito caro. Gente, 54 reais, uma porção de batata frita, não dá. Não dá. Você vai pedir a porção de batata frita mais um hambúrguer, você vai pagar 80 reais? Oi? Vai pagar mais caro na batata do que no hambúrguer? Não faz sentido. Então realmente assim, por mais que ela tenha sido incrível, foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência maravilhosa. Mas tem coisas na vida que a gente só precisa uma vez, não é mesmo? Pagar 54 reais e 90 centavos numa batatinha, uma delas. Então realmente não repetiria este erro. Eu pegaria ali uma de 30, 25. Seria feliz, seria contente, seria maravilhoso. Poderia comer duas no preço de uma. Fechou? Então é isso meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag batata frita, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!